Música Equipe Serviço Combate Moras Dengue Há foda calo sensibilização Bai estudantes irá Há fõe o Ministério da Saúde Fosai Dengue Oho Onalabari Tolo Nulu Música Presidente Serviço Combate Moras Dengue Mujes Guzmão Hateten Equipe Refere Decide Há la Sensibilização Kona Moras Dengue Tamba Moras Refere Oho Onalabari Ia Timor-Leste Nomós Labaric Rihundua Resin Má Kinfetado Onalabari Tolo Nulu Tuirdados Nebe Fosai Húsi Governo Lihúsi Ministério Saúde Labaric Rihundua Resin Má Kinfetado Onalabari Tolo Nulu Má Kla Convida Moras Dengue Nebe Hamate Ona Labaric Tolo Nulu Governo Mós Activa Filafale Programa Limpeza Geral Ia Fatim Público Cada Sexta-feira Nebe Antes Ne Parado Ia Ne Bésico Mercado Também Itajarei Condição Mercado Nenian Portanto Itajaremos Itajarei Mós Itinha Dados Nebe Magara Magas Konabadengue Húsi 2020 Até 2022 Nenian Portanto Ida Ne Maca Ame Ia Hanon Ida Ame Acelera La Lais Didane Fou Explicação Coordenador EBC Filial Aituri Laran Vidal Recomendaba Equipa Refere No Governo Liliu Ministério Saúde Atulabele Fahedete Informação Maibetenki Rega Aimuru Susuk Nian Tamasai Bairu Rodiprevene Moras Dengue Ame Ios Recomendaba Ministério Saúde Sabelé Karik Usa Aimuru Rega Tamagora Susuk Mós Barak Ene Labarikik Mós Barak Seis Anos Balete E Tato A Prevenção Baira Para Caminos Matemora Dequilo O Suprato Ele Rega E Morgusa É Boa Gata E Rega Escola Antes Presidente Associação Médico Timor-Leste André Monteiro Desafia Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo No Vice-Ministro Saúde Bonifacio Maucoli Atutobai Hospital Nacional Guido Valadares Rodihare Rassik Situação Labarik Sira Nebe Daudau Nebaixahela Foi em caso Primeiro Resistu Dengui Háhu Kedang Nita terlamat Fulan Rua Kedang Agora Mãe Matem Fuin Boca Háu Tris Tamba Amin Háu Membro Barak Magne Oam Moras Baru Crítis Hára Infermeros Infermeros Emmergensi Sir Infermeros Matem Saí Vitima Eda Ne Situação Dake Susar Tepteves Háu Sente Háu Moe Kondá Ministro Saúde Háu Doutor André Precupa Háu Desastre Bote Tamba Ministro Saúde La Consegue Prevene Háu Dihalá Con Háu Nala Barak Tol Nulu Ne Vida Gaspar Inha De Sousa Adérito Siménez Jemen Satsang Adérito Satsang Obrigado.